Fala torcedor colorado, estamos em campo. E tem atacante do São Paulo que o Colorado e ainda mais dois times brasileiros estão de olho. Eu estou falando de Emiliano Rigoni, o atleta de 29 anos não vive boa fase no tricolor paulista. Segundo o jornalista Emanuel Luiz, do portal Netflu, Interfluminense e Santos estariam interessados na contratação do jogador. Que sem espaço no time de Rogério Ceni, pode buscar novos ares. Rigoni disputou 19 jogos na temporada, marcou 2 gols e deu 3 assistências. Números bem diferentes do ano passado, quando participou de 38 partidas, marcou 11 gols e deu 6 assistências. Para se ter uma ideia, dos últimos 7 jogos do São Paulo, Rigoni foi titular em apenas 1, no empate contra o Everton do Chile pela Copa Sul-Americana. Jogo que Rogério Ceni, aliás, escalou o time reserva. Ainda segundo a reportagem, o Fluminense também tem interesse em Brenner, o atleta que hoje atua na Major League Soccer pelo Cincinnati. E que também é um dos alvos do Colorado na próxima janela de transferências. É, parece que o mercado da bola estará aquecido nas próximas semanas. E claro que estaremos de olho no nosso Colorado na busca de novos reforços. Mais detalhes sobre essa notícia, outras informações, tudo do Clube do Povo, é só acessar o Portal do Colorado, link na descrição.